Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jaime Leon, sou professor do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente vai começar hoje uma série de atividades em homenagem ao nascimento, os 100 anos do nascimento do Celso Furtado e do Florestan Fernandes. Então, a primeira atividade hoje vai ser uma conversa com o professor Plínio Sampaio Júnior, professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, e é quem está à frente da plataforma Contra Poder, que é uma plataforma importante para a discussão da realidade brasileira. E a gente vai fazer um bate-papo, eu e a professora Maria Malta, que é coordenadora do laboratório, tá? Então, é isso, né? Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem rapidinho, e depois eu faço o pontapé inicial da conversa, tá bom? Professora Maria, pode se apresentar? Oi, pessoal, eu sou Maria Malta, Jaime já disse a coisa mais importante a meu respeito, né, que é meu nome, Maria Malta, e depois vem o fato, né, que me define nessa nossa sociabilidade, que é o meu trabalho, sou professora do Instituto de Economia da UFRJ, e a gente tem trabalhado junto no lema, e aí eu gosto de dizer a gente mesmo, porque o Plínio é nosso sócio fundador do lema, tem participado das nossas atividades desde o começo, além de ser nossa referência em vários campos, né? Não só nos debates de Florestan, Celso Furtado, mas também Caio Prado, Revolução Brasileira, e toda a questão relativa à política do governo, dos governos do PT, né, e economia brasileira, né, e pensamento econômico brasileiro de um modo geral. Então, estou muito feliz de estar aqui. Então, Plínio, nosso querido. Eu que falo, bom, então eu primeiro agradeço muito o convite, todas as vezes que eu sou convidado pelo lema, eu aceito, porque como disse a Maria, eu sou um soldado do lema, sob o comando, principalmente da Maria, agora do Jaime também, tenho dois comandantes. É um grande prazer, acho muito importante a atividade do lema em si, que é um espaço de crítica, de contraponto, de elaboração de ideias, um espaço que eu já tive a oportunidade de frequentar várias vezes, formador, é um ambiente muito saudável, eu acho que é isso que a Universidade Brasileira deveria fazer. e principalmente feliz de estar numa atividade de comemoração, né, dos 100 anos do Céus Furtado e do Florestan Fernandes, que são dois gigantes do pensamento brasileiro, né, e que, por mais que eles já tenham morrido há algum tempo, que estejamos celebrando 100 anos da vida deles, na verdade, as questões fundamentais que eles colocaram, os problemas fundamentais que eles identificaram na sociedade brasileira, eles continuam presentes, e na verdade de maneira muito agravados, pelas mudanças do capitalismo. Então, pode parecer para o público que nós estamos, no fundo, resgatando, digamos, uma coisa que está no baú. Não, o pensamento do Furtado e o pensamento do Florestan é um pensamento que pulsa, que está vivo. Eles falam todos os dias nos problemas que aparecem na sociedade brasileira. Então, eu acho isso muito, muito positivo, a gente resgatar estes autores, discutir a atualidade deles, os limites dos autores, para que a gente possa formar uma visão sobre o Brasil. E isso é uma coisa para encerrar. O importante do lema, porque o lema é formador, e eu encontro agora, o lema já tem, já não é tão novinho, não. Embora a Maria seja bem novinha, mas é que ela começou bem cedo. Mas eu encontro os, digamos, as pessoas do lema, pelo Brasil afora, e todos têm um denominador comum, todos têm uma formação, uma visão, não é que tenham a mesma visão, não é disso que se trata, mas todos têm uma visão dos problemas, e é uma visão que se articula em torno da necessidade de compreender os problemas do Brasil, os problemas dos trabalhadores e suas possíveis soluções. Então, estou muito alegre de estar aqui, Jaime. Muito bom, Plínio. O papel de coordenador do lema, desde que a Maria sou só um soldadinho, um dos mais, um dos vários soldadinhos. Mas vamos dar a pontapé inicial para a nossa conversa. Plínio, você recentemente, no começo da quarentena, se ofereceu um curso na Contra o Poder sobre a atualidade da Revolução Brasileira, e aí você explorou bastante, tanto o Caio Prado quanto o Florestan Fernandes. Aí a gente pensou em trazer o Furtado para essa discussão, para ver se é possível trazer, e aí eu vou fazer um comentário e uma pergunta, tá? No seu texto, O Furtado e os Limites da Razão Burguesa, você comenta que toda a obra do Furtado, ele tenta conciliar, né? O desenvolvimento capitalista, a soberania nacional, e a democracia. E a partir das experiências históricas que o Furtado vive, ele vai perceber no fim da vida que é impossível conciliar essas três coisas. Só que ele não deixa de ser coerente com o arcabouço teórico que ele tem, e não desiste de um projeto civilizatório, né? Você coloca, se eu entendi bem nesses termos. E aí ele tenta conciliar, no fim da vida, dependência e desenvolvimento. Então, eu queria, a partir desse comentário, fazer uma pergunta para você. bem ampla, sim, aí você pode, acho que, falar até bastante. O que você enxerga hoje, né, da contribuição do Furtado? O que se sustenta hoje para o debate da formação? E quais são os limites da contribuição do Furtado para o debate da formação brasileira, da Revolução Brasileira? Olha, Jaime, o Furtado, na verdade, a atualidade de todos os pensadores do Brasil é que todos eles trazem à tona o problema fundamental do Brasil. Quer dizer, o que é a sociedade brasileira? Uma sociedade de origem colonial que não conseguiu organizar um Estado nacional com a capacidade de democratizar as estruturas sociais dentro do que é possível no regime burguês e ter um mínimo de autonomia dentro do sistema capitalista mundial, dentro do que é possível no sistema burguês. Então, todos eles, nesse sentido, eles tratam de um problema que é o problema da formação. Então, nesse sentido maior, o Furtado é sempre muito atual. Agora, o capitalismo foi mudando e as experiências históricas foram demonstrando, foram fazendo opções que são irreversíveis. Então, a possibilidade de a gente ter uma revolução burguesa no Brasil que levasse a soberania nacional, digamos, às últimas consequências e que enfrentasse o problema da segregação social, isso foi encerrado em 1964. E, portanto, a burguesia brasileira, ela não quer mais, ela abandonou o sonho que ela chegou de maneira muito tímida alimentar, por assim dizer, entre os anos 30 e 64, de criar nexos morais com o que o Florestan Fernandes chamaria das classes subalternas. Isso foi abandonado em 64. 64 é o seguinte, olha, nós vamos fazer o capitalismo dependente, nós vamos cristalizar o regime burguês como um capitalismo dependente. Então, isto é um primeiro dado histórico que a gente tem que levar em consideração, para não propor uma coisa que seja metafísica, que seja historicamente anacrônica. Bom, a isto se soma uma mudança profunda no capitalismo. O capitalismo mudou profundamente, né? O capitalismo que nós vivemos hoje, do século 21, não é o mesmo capitalismo de meados, da primeira metade do século XX. Hoje nós vivemos um capitalismo que o mesado chamaria de um capitalismo em crise, né? Do momento da crise estrutural do capital. Um capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. E, portanto, um capitalismo que não resolve os problemas. Então, a possibilidade de resolver os problemas do Brasil os problemas da formação por dentro do capitalismo são muito limitadas, porque não existem mais bases objetivas e subjetivas para que isso aconteça. Bases objetivas. Nós não temos mais um capitalismo que dá espaço para a formação de um Estado nacional minimamente democrático e soberano na periferia do capitalismo. Isso acabou, né? E podemos até depois discutir por que que isso acabou. E nem subjetiva, porque a burguesia brasileira, ela não tem nenhum interesse em ter um nexo moral com as outras. Ela cuida da vida dela, né? Então, a ideia de resolver este problema por dentro da ordem burguesa, eu acho que isto é anacrônico. Eu acho que isto não tem mais possibilidade de ser. O furtado percebe isso, né? Percebe porque ele era um homem muito lúcido. E você vê que ele percebe em algumas metáforas, né? Por exemplo, ele já no final da década de 70, quando ele falava do Brasil, ele dizia, eu me lembro de uma metáfora para resolver a crise econômica, da dívida externa e retomar uma agenda de mudança estrutural. ele tem uma metáfora que era mais ou menos assim. A tarefa hercúlea trata-se de mudar as rodas do trem em pleno movimento. Bom, impossível. A metáfora dele está dizendo que isso é impossível. Quando ele vai, por exemplo, na epígrafe do Brasil à construção interrompida, ele começa citando Quixote e ele brinca. Ele fala, talvez seja mesmo Quixote, eu não sou bobo, eu sei que isso daqui é meio quixotesco. mas eu acho que tem momentos que eu tenho que provocar. Mas no fundo, o que eu acho é que ele tem uma ética, um compromisso com o Estado burguês no sentido maior. Então ele afunda com o barco, mas isso não quer dizer que ele não saiba que o barco está afundando, apenas ele não vai abandonar as posições dele, porque ele não é um homem, digamos, ele é um social democrata, ele quer a mudança por dentro da ordem. Eu acho que esse é o limite maior do Furtado. Mas só para... Eu tenho uma leitura, Jaime, que ele jamais... A tese Dependência e Desenvolvimento é uma tese do Fernando Henrique Cardoso. E é uma tese que abandona toda a agenda da formação. quando o Furtado faz um livro que é mais ou menos de 76, 78, que chama A Nova Dependência, que inclusive é um nome muito pouco elegante para um livro e o Furtado era um homem cerebrino, você diz, puxa, Nova Dependência, com quem que o Furtado está falando? Ele está falando com o Fernando Henrique. E a tese central da Nova Dependência é para dizer o seguinte, é impossível ter desenvolvimento e dependência. Então ele vai numa tese frontalmente contra a do Fernando. O que ele... A solução que ele procura digamos, elaborar para responder a este impasse, quer dizer, como é que eu resolvo isso por dentro do sistema capitalista? Ainda que na visão do Furtado, por uma social-democracia forte, radical. O Furtado é um jacobino. Eu acho que ele resolve isso dizendo o seguinte, nos últimos textos, ele resolve assim, precisamos de um Estado global. Então ele termina para dizer o seguinte, olha, a última esperança dele é o Estado global. Então vou fazer uma nota de rodapé e paro para a gente continuar a conversa aqui. Professor, é um perigo público, começa a falar e não termina. Bom, a nota de rodapé é o Mesários. O Mesários, o último livro do Mesários, que ficou inacabado, mas que já tem algumas coisas prontas, é para tratar o problema do Estado. E uma das questões centrais, pelo menos no capítulo que eu consegui ler, no capítulo que eu li dele, é para dizer o seguinte, o Estado, ele é, por sua própria natureza, nacional. Ele não tem como ser global. Então é o seguinte, o sonho de um Estado global é uma utopia inatingível. É uma utopia no sentido não científico, mas no sentido romântico. E, portanto, a possibilidade de ter o desenvolvimento ala furtado, que é mercado subordinado ao Estado e um Estado democrático. Esse sonho, eu acho que não é mais possível dentro do mundo do capital. Clínio, foi ótimo você ter feito a nota de rodapé, porque eu estava super afim de fazer uma pergunta para você que tem a ver exatamente com a concepção de Estado do furtado. Porque o furtado, ele tem uma coisa interessante, assim, na biografia, que ele foi o primeiro ministro do planejamento brasileiro. E a sensação que a gente tem na hora que a gente começa a ler toda aquela construção política do período João Goulart, parece até que a pasta foi criada para colocar o furtado, na alguma medida. E, no trabalho dele, assim, quando você vai lendo o trabalho dessa época dos anos 60, principalmente, mas também nos anos 70, isso está bastante presente. E esse convencimento que ele tem, outro dia eu estava assistindo uma entrevista dele que ele deu em 83, finalzinho da ditadura, a força com que ele fala do plano que ele, em 83, ele estava, ele tinha elaborado um plano para sair da crise da dívida. Tem um compromisso ali muito forte com a ideia de que o planejamento é um processo central, um processo coordenador das medidas de superação do desenvolvimento. E aí, minha questão para você tem a ver um pouco com a leitura que eu fiz do seu trabalho. Adoro mostrar o seu livro, olha como ele é bonito, adoro esse livro, gente, da tese do Plínio. acham todo bonitão, adoro essa figura aqui da América do Sul de cabeça para baixo. Doutor Rasgarcia, Maria, essa beleza toda é todo o mérito da minha mulher. Muito legal isso. Enfim, mas, lendo também essa sua interpretação do trabalho do Portado e a própria obra dele, eu fico sempre com uma certeza e uma dúvida que eu queria que você me ajudasse a tirar. A instância de planejamento para o Portado é o Estado, mas é um Estado que determina os interesses e as possibilidades da nação num determinado período histórico. então, no fundo, no fundo, qual é esse Estado? Como é que ele vai se conciliar com o conceito de democracia, já que você está dizendo para a gente que o Portado é um social democrático, social democrata, e então, como é que ele combina esse Estado planejador, interventor e representante de interesses nacionais, que ele não define exatamente quem foi que definiu esses interesses nacionais, fica, me fica sempre essa dúvida, com um conceito de democracia. Então, assim, qual é o conceito de democracia com o qual ele trabalha? Como é que ele articula isso com o Estado, um conceito de Estado com o qual ele trabalha? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso, que acho que isso fica escondido na obra do Furtado, mas, ao mesmo tempo, é muito importante. Sem dúvida nenhuma, Maria, quem tem um trabalho, fez uma tese sobre planejamento e a concepção de Estado em Furtado, é um professor da Unicamp que faleceu até muito jovem recentemente, que é o professor Regis Moraes, depois eu posso tentar ver que eu não estou aqui na minha prateleira de livro para pegar o livrinho dele, mas ele trabalha isso de maneira muito sistemática. Eu acho que, primeiro, o Furtado vai mudando o pensamento dele, ele não tem uma concepção só de Estado. Eu acho que o primeiro Furtado é um Furtado que tem uma concepção de Estado liberal. Em que sentido? na ideia de que o Estado seria a encarnação do bem comum, nessa ideia. Então, este Estado que encarnaria o bem comum seria o Estado planejador, que então é o demiurgo do processo de formação da nação. Eu acho que essa, digamos, é uma ideia norteadora do pensamento dele. Agora, ele é muito consciente que o Estado... Bom, e quem é que encarnaria esse Estado? Estou falando de um... fazendo uma caricatura do primeiro Furtado. Então, só para os alunos, eu vou falar para o andar de baixo que eu estou vendo aqui os alunos apareceram na minha tela na parte de baixo. Vocês peguem tudo que eu falar como uma provocação, depois vocês vão no texto, leem e vê se está certo ou errado, vocês vão consertando. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesta primeira caricatura, quem é que encarnaria? Então, ele tem passagens onde ele diz, olha, a burguesia brasileira é um horror. Se tem uma pessoa que nunca se iludiu com a burguesia brasileira, se der de burguesia nacional, tal, é o Furtado. Ele sempre achou que essa burguesia não ia dar nada. Ele diz, olha, o povo é muito fraco, não tem força, não consegue se organizar, não tem um projeto. Então, quem encarnaria o sentido nacional, os interesses nacionais, seriam os intelectuais críticos. Então, ele dá uma grande importância para o intelectual crítico que atua no Estado. Seria, então, uma espécie de uma burocracia, mas não no sentido pejorativo que existe hoje, mas no sentido dos construtores do Estado. Uma burocracia esclarecida, então, que encamparia isso. E nesse sentido, Maria, eu acho sim, eu acho que o Ministério do Planejamento talvez tenha sido feito por ele mesmo. Talvez o Jango tenha falado, ele tem numa conversa, falta isso, e o Jango fala, então faz. Mas eu estou chutando, não tenho uma informação, uma boa pergunta para fazer para a Rosa Freire, e para tentar ver também no livro biográfico, Áries do Mundo, no caso aí, a fantasia organizada, que é o primeiro volume. Então, eu acho o seguinte, essa é a primeira concepção de Estado. E eu acho que isto, o Furtado é um homem curioso, porque ele vai mudando de ideia, mas ele sempre mantém a ideia, é uma coisa, ele muda, mas ele mantém muito da ideia. Então, eu acho que essa ideia foi mudada e ao mesmo tempo foi mantida. quando a gente pega a importância que ele dá para os condicionantes culturais, como é que ele explica o subdesenvolvimento? Ele diz, o subdesenvolvimento é um produto histórico e uma vontade política. Uma vontade política, você diz, como? É o produto do controle do Estado por elites aculturadas, elites sem valores nacionais, elites desconectadas dos problemas do país. então, ele sabe que, enquanto o Estado estiver sob o controle destas elites, o Estado não tem capacidade de fazer o planejamento para a construção da nação. Isso, por exemplo, é uma coisa que o Furtado tem claro, embora ele seja ambíguo. Ele participa do governo Jango, que é um Estado do subdesenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ele é muito crítico, ele sabe os limites desse Estado e é óbvio que ele sabe, porque ele participou do Estado como, digamos, superintendente da Sudene e depois no Ministério. Então, ele sabe os limites, ele é um homem muito esperto, ele percebia. No fim da vida, então, primeiro, eu acho que é isso que ele vê, ele não tem tratado sobre o Estado, ele não é um homem que elabora a questão do Estado. Então, eu acho que quando ele transita do Weber, na minha opinião, ele vai um pouquinho para uma espécie do Estado do Mannheim, e depois, sem mexer muito nisso, no fim da vida, quando ele pensa o seguinte, como é que resolve o problema do Brasil? É curioso, porque ele deposita todas as esperanças em dois polos, no polo que é o pensamento crítico e os movimentos sociais, quer dizer, tudo que está fora do Estado. Por quê? Porque ele, no fundo, diz, olha, nós precisamos de uma mudança, e nós precisamos do elemento criativo, do elemento inovador, do elemento da ruptura. E é claro, na concepção dele, que ele vai falando, olha, este elemento está fora do Estado. e fora das classes e da burguesia. Então, onde é que ele ficaria? Ficaria, digamos, nos movimentos sociais, era um período de muita força do MST, e ele era muito simpático ao MST. Sempre que ele podia, ele dava um afago no MST. E eu cheguei a conversar isso com ele, ele tinha muita esperança. E no pensamento crítico, e quando eu falo pensamento crítico, agora eu estou falando para os estudantes, porque velho é assim, ele fala para os estudantes. Ele não está falando nos professores, não, e nem nas instituições, e nem no mainstream, como o pessoal gosta de falar. Ele está falando nos iconoclastas, nos que questionam, nos que estão na contramão, ele diz, olha, é daqui que vem alguma coisa, porque do resto não vem nada. Então ele termina, paradoxalmente, para fechar a tua questão, Maria, eu diria que quase que flertando com uma espécie de anarquismo, por assim dizer. Mas isso é uma brincadeira minha, né? Mas ele termina muito distante do Estado. Então eu acho isso, né? Na verdade, eu acho que ele não tem uma boa resposta para a tua questão. Eu acho que ele não tem uma reflexão profunda, ele se apega ao Weber, depois pula para o Mannheim, e depois acho que ele fica meio... tem muita referência e, no final, na prática, muito crítico, pelo menos do Estado burguês. Embora, sempre pensando que a solução está em criar um Estado burguês que tem um... que pense no bem comum, que é um paradoxo. É uma contradição mesmo. Muito legal, Plínio. E eu vou puxar a próxima pergunta desse comentário final que você fez, né? Aí, na verdade, eu vou agradecer para você me corrigir que eu me espressei mal na pergunta, né? Na primeira, é assim, o Furtado permaneceu coerente nessa ideia de um projeto civilizatório e, por isso, ele levou ao máximo a discussão da conciliação da dependência e desenvolvimento. E você tem razão, ele está atacando a tese do FHC. É isso. Obrigado pela correção. Então, mas eu vou... A próxima pergunta é a partir daí, né? Você citou que ao longo da vida o Furtado, ele passa por algumas inflexões, né? E no texto seu, você coloca alguns marcos dessas inflexões, né? O golpe de 64, o golpe civil-militar, ele é uma ruptura, né? Da ideia do... Da formação de uma nação para o Furtado. E você coloca também a virada dos 60 e os anos 70, como você colocou a questão do mesários, né? A questão do Estado Nacional, Transnacional. O Furtado está visualizando ali justamente essa conformação de estados transnacionais, empresas transnacionais que vão atuar a nível mundial. Eu queria que você explicasse, comentasse um pouco para a gente, voltando na obra do Furtado em si, né? Dentro da obra dele, quais que você... O que você vê de inflexão a partir desses momentos, tá? Talvez, sei lá, o debate da questão da estagnação seja um exemplo dessa inflexão para o Furtado. Eu queria que você comentasse na obra do Furtado quais foram os reflexos dessas inflexões. Olha, eu vou pegar... Como o nosso tempo é curto, eu vou pegar quatro livros que eu acho que ajudam a pensar essas mudanças dele. O primeiro é o Fantasia Desfeita, né? ele tem livros autobiográficos. A Fantasia Organizada, que é muito interessante porque é autobiográfico, mas é composto de muitos elementos que ele escrevia na época. Então, não é uma coisa que ele depois vai acertando a biografia dele. Não, ele vai documentando um pouco os passos dele. A Fantasia Desfeita, o próprio nome do livro, e eu acho que o Furtado era muito bom para pôr nome, né? Para pôr o título. Porque dialoga com o primeiro momento, que era a Fantasia Organizada. Quer dizer, eu tinha tudo na minha cabeça, eu ia fazer... Nós imaginávamos que nós íamos acertar tudo. Bom, isso foi estourado pelo golpe militar. Então, ele tem uma noção muito clara do caráter altamente nefasto do golpe militar para a história do Brasil. Eu acho que esse é um primeiro momento importante do Furtado. E ele vai radicalizando, ele vai radicalizando a crítica dele. O segundo momento, então, o que a gente ganha neste primeiro? A ideia de que, olha, a burguesia realmente não há nada a esperar dela. É uma burguesia muito conservadora. Segundo, o mito do desenvolvimento. Eu acho que ali ele amadurece a crítica dele ao progresso. O Furtado tem uma importante contribuição à crítica do progresso, que é uma coisa difícil entre economistas. No fundo, a teoria do subdesenvolvimento dele é uma teoria que mostra a completa irracionalidade do progresso que não é, digamos, que é desvinculado dos valores da sociedade nacional, do conjunto da sociedade. Então, eu acho que esse é um segundo livro importante, porque o Furtado vai cada vez mais deixando de ser um economista, ele nunca foi exatamente um economista, e para ser um cientista social, para dizer assim, para ter uma visão muito ampla dos problemas e para ter uma visão muito ampla dos limites do progresso. logo depois desse livro, ele faz um livrinho que eu vou contar uma fofoca, que chama Prefácio à Nova Economia Política, que é onde ele mais ou menos amarra, é quase como se fossem anotações pessoais, é um livro muito mal finalizado, difícil de ler, muito contraditório em várias partes, mas muito interessante, porque é ali que ele falou, olha, agora eu penso desse jeito, é uma hora que ele tenta sistematizar, depois disso vai ganhar uma versão muito bem acabadinha, quase que sintética, naquele livro dele, Pequena Introdução ao Desenvolvimento, que eu acho que é um belo livro, mas a fofoca é a seguinte, o Furtado tinha acabado de chegar no Brasil mais ou menos 76, 77, ele tinha vindo aqui, ele já podia entrar no Brasil, meu pai já estava aqui, e eles foram no lançamento do livro dele, meu pai foi junto com o Fernando Henrique, e um deu carona para o outro, ou na volta um deu carona para o outro, então diz que sai o Fernando Henrique, sempre uma pessoa muito leal com os amigos, virou para o meu pai e falou, esse é o pior livro do Furtado, e eu acho curioso, porque meu pai contou isso, e eu falei, bom, então é esse o livro que eu tenho que estudar mesmo, porque foi uma boa dica do Fernando Henrique, e é interessante, então, este livro, eu acho, o mito do desenvolvimento, e o prefácio à nova economia política, que depois tem uma versão, digamos, bem mais amarradinha, no Pequena Introdução ao Desenvolvimento, eu acho que é um outro marco de mudança, é um Furtado mais maduro, mais consciente dos limites do progresso, com uma visão mais ampla dos problemas, mais culturalista, por assim dizer, e, por fim, vou pegar um outro livro, que a gente já discutiu aqui, A Nova Dependência, ali, são vários livros, ele também tem um, que é uma coletânea de textos que ele discute a economia mundial, ali ele faz uma análise das mudanças no capitalismo, e dos efeitos disto na periferia, e eu acho que ele é pioneiro para compreender a dinâmica da globalização, disso que a gente chama hoje de globalização, no fundo do capital se desancorando de maneira total do espaço econômico nacional, e do bolo que isso significa, da gravidade que isso significa para a sociedade. Então, esse é um outro dado importante. E, por fim, para terminar, no finzinho da vida dele, ele continuava muito lúcido, ele tem uns livrinhos que são bem pequenininhos, mas são muito interessantes. eu nem lembro o nome exato do livro, acho que é Globalização, são livros pequenos, que é onde ele discute a ideia, bom, mas o que dá para fazer aqui? Ele percebe a crise civilizatória monumental no Brasil. E ele vem com essa ideia do Estado Global que a gente já discutiu. Vou encaixar na resposta um quinto livro, só porque eu acho que, porque eu discuti só o furtado teórico, mas eu acho que o livro dele, Brasil, A Construção Interrompida, de 1992, é um livro vital, porque ele dialoga com o outro, Formação do Brasil Contemporário. Então, o que ele está falando neste Brasil, A Construção Interrompida? Ele, no fundo, está dizendo o seguinte, estamos, digamos, existe a ameaça de aborto da nação. Então, a crise que nós vivemos hoje, em certo sentido, ela já é anunciada nas suas estruturas mais profundas pelo furtado em 1992. Então, eu acho que a minha escolha de improviso, que é sempre igual essa conversa de improviso, que te obriga a tirar sem matutar muito, eu pegaria esses livros aí. De qualquer maneira, tem um livro de um economista mexicano que se chama Mallorquin, que é um livro gigantesco, que pega passinho por passinho todas as mudanças no pensamento do furtado. O furtado, uma vez, comentou esse livro comigo. Ele falou, nossa, nem eu sabia que tinha mudado tanto. Meio que irônico e alegre, mas... Plínio, olha só, eu tenho, nessas conversas sobre furtado, principalmente com você, tem umas perguntas que eu fico sempre me coçando para fazer, porque eu gosto de você falando sobre umas coisas, assim, e o furtado tem essa ideia forte, da superação do subdesenvolvimento. Ele quer, esse é o grande desejo dele, o tempo todo, as adaptações que ele vai fazer na teoria e, inclusive, nas formas de intervenção política, tem a ver com buscar saídas para conseguir esse projeto. Mas, ele tem uma, vamos dizer assim, se ele pudesse colocar sinteticamente, ou talvez você, né, ajudou a gente a olhar o texto dele e pensar, né, dessa maneira, superar o subdesenvolvimento significaria, para o furtado, superar a dependência externa e o excedente estrutural de mão de obra, né, que na nossa linguagem seria um excedente estrutural de força de trabalho. Mas, ele está convencido de que isso tem um nexo que passa pela dinâmica de incorporação do progresso técnico. Isso. Aí, ele diz o seguinte, para essa mudança acontecer, a gente tem, e isso é marcante, né, no argumento dele, eu acho assim, os anos 70 e 80, isso está muito presente, quando eu estudei o furtado pela primeira vez, talvez eu tenha sido ensinada assim lá na UFRJ, precisava mudar a cultura, tinha que ter uma mudança no plano cultural, que era uma mudança de longo prazo, que era a ideia de que a gente precisava abandonar a modernização dos padrões de consumo como orientadora da economia nacional. isso tinha que ser feito para a gente poder superar o subdesenvolvimento. E aí, eu me lembro da Conceição, da Maria da Conceição Tavares, nossa professora querida, né, emocionada, falando sobre o governo do Lula, dizendo que o Lula tinha realizado o sonho do furtado e superado o subdesenvolvimento, porque, e aí eu vou usar minhas palavras, não foram exatamente as dela, não quero trair a professora nesse sentido, mas a ideia era essa, porque tinha incluído o povo brasileiro no consumo de massa e tirado o Brasil do mapa da fome, basicamente, né? Qual é a sua avaliação da relação entre essa visão do furtado de superação do subdesenvolvimento na via dessa modernização do padrão de consumo como referência de mudança e o que foi feito de fato e, obviamente, agora a gente já sabe que foi facilmente desfeito, né? Pelos governos do PT. Maria, eu quero a Conceição muito bem, porque a Conceição, ela tinha quase que um status para nós, que lá no Chile, uma espécie de tia afetiva, porque nós era, eu era criança, a comunidade de exilados era pequena, ela trabalhava lá na Cepal e, de vez em quando, ela passava em casa, era a única vez que nós podíamos escutar palavrão, porque, então, nós tínhamos uma admiração profunda pela Conceição e eu tenho muito afeto e acho que ela era uma mulher extraordinária, tremenda professora e tremenda cidadã, que se joga com muita paixão, mas, eu tenho muita discordância da Conceição, aquela tese muito dura dela, Contra o Furtado, por exemplo, Além da Estagnação, um livro que até que, não é, que é feita junto com o Serra, que, digamos, flerta com a arrogância, mas, na verdade, eu acho que se a gente for ver os problemas em perspectiva histórica, esse é o melhor livro dela, na minha opinião, esse livro é o melhor livro dela disparado, a Conceição do ponto de vista teórico, na minha opinião, foi se afastando da Cepal e foi empobrecendo, na verdade, do ponto de vista teórico para mim, mas esse, olhando, por exemplo, Além da Estagnação, Estagnação e Além da Estagnação, hoje, qual é que está mais próximo da realidade? Nós estamos no capitalismo autodeterminado ou estamos mais próximos da estagnação? O Guedes diria que nós estamos no autodeterminado, mas eu acho que a realidade é bem diferente. A mesma coisa em relação ao neodesenvolvimentismo. Eu, Maria, tive a sensação oposta. Quando começa aquela euforia do neodesenvolvimentismo, e o Jaime estudava na Unicamp, ele acompanhava um pouco isso, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que trombada. porque era evidente que os condicionantes estruturais do subdesenvolvimento seriam todos agravados, como foram. Porque a gente tem que ver as coisas no, digamos, com longa duração. Então, o que o Lula fez foi o crescimento, foi o que sempre foi feito aqui no Brasil, e com todos os efeitos. Então, a dependência externa foi agravada, os condicionantes estruturais da segregação social foram agravados, estão aí. Nós temos que entender o seguinte, o Temer não caiu do céu, o Temer era vice, e nem o Bolsonaro caiu do céu. O Bolsonaro era a base de sustentação do Lula, deputado leal, fiel ao Lula. Em um e outro episódio votou contra o Lula. Por exemplo, na reforma da Previdência do Lula, se não me engano, o Bolsonaro votou contra. Imaginem, votou melhor que o Lula. Então, isso é uma continuidade, e não é uma política também do Lula, é uma política do Estado. Seria impossível o Lula entrar neste Estado e ter uma política que fosse frontalmente contra o Estado. Ele poderia mudar o Estado, mas não foi isso que ele fez. Ele se adaptou ao Estado. Então, a ilusão de imaginar que a pessoa entra no Estado, se adapta ao Estado e faz uma política que não é do Estado, só as narrativas petistas conseguem fechar isso. Que são narrativas muito pobres, que são construídas em base de... Elas já estão construídas. É, no fundo, uma racionalização de uma política já pronta. Eu acho que a Conceição nunca entendeu direito o furtado. Falo isso com o maior respeito, porque, na verdade, ela pode dizer que eu que nunca entendi. E isso é bom os alunos entenderem. Existe um furtado e furtados. Cada um lê o furtado do jeito que quer. Claro, dentro de limites, sem distorcer o furtado com respeito, evidente. Mas, na verdade, o furtado é um crítico do progresso. Então, é esta relação que você citou, Maria, eu acho que é chave para entender o furtado. O que faz o furtado? Ele estabelece as bases técnicas e culturais do desenvolvimento. Então, que é uma coisa bem sofisticada, ele está dizendo, olha, para ter desenvolvimento, você tem que ter uma determinada base cultural, você tem que ter um valor que inclua todos no progresso, nos benefícios do progresso material, e a isto corresponde um determinado padrão de tecnologia, que é aquele adequado. Para ficar mais claro para quem está ouvindo, eu vou fazer um exemplo que eu dava em sala de aula de graduação. Imagina o seguinte, eu entro numa farmácia, o atendente vem e diz o seguinte, o que você precisa? Bom dia, bom dia, o que você precisa? Aí eu falo assim, olha, eu quero que você me dê o remédio mais moderno que o senhor tiver. Aí o pessoal vai falar, mas como assim? Não, o remédio de última geração, o mais moderno é o que eu quero consumir. É uma maneira correta de entrar numa farmácia? Não. Pela careta da Maria Malta, ela falou, que cara esquisito, que exemplo louco. O certo seria falar, o que você tem? Eu estou aqui com um pouquinho de dor de estômago, olha, que toma um chá de boldo. Você diz, mas chá de boldo? Chá de boldo é um negócio lá atrás, uma tecnologia muito antiga. Não, eu quero o último. Ah, toma cloroquina. Mas cloroquina? Quer dizer, então, você entendeu? E nós consumimos o progresso dessa maneira. Então, o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de saneamento básico, habitação popular, educação, atendimento de saúde. Isso é o que o Brasil precisa. Mas o que a gente consome? Consome internet, 5G, iPhone. Então, a gente consegue fazer isso. E o Lula, inclusive, ajudou muito para que isso fosse feito. Mas isso não resolve os problemas do país. Porque nós temos, eu me lembro de professores lá do Instituto do Jaime, do Instituto de Economia lá da Unicam, celebrando que o Brasil tinha não sei quantos milhões de telefones celulares. E achando que isso era ótimo. Mas agora a gente não consegue produzir nem respirador, que é uma coisa muito simples para atender a população. Então, nós produzimos uma coisa que é errada. E eu acho que é esse que é o ponto do furtado. E nesse sentido, por exemplo, esse é um aspecto, que eu acho extraordinariamente atual do pensamento do furtado e pioneiro. E pioneiro. Não sei se eu respondi a tua questão, Maria. Se eu não respondi, você me aperta, porque você deve falar. Eu pergunto e me enrola. Você respondeu melhor do que eu poderia esperar. A única coisa que eu fiquei desejando, mas aí foi da outra pergunta, que você abordasse, mas talvez combine com o finalzinho dessa outra, que é a questão democrática mesmo no pensamento do furtado. Porque o furtado é um cara que toma o golpe militar. Ele estava no Estado, ele era ministro. O nome dele está no AI-1. E ele, ao mesmo tempo, ele é um pracinha, ele vai lutar pela democracia. Ele é uma figura que, de certo modo, ele tem na história dele uma relação concreta com a luta pela democracia. No entanto, essa visão que ele tem desse Estado capaz de realizar as coisas, capaz de planejar, e a partir de uma espécie de inteligência no sentido manhaimiano, formuladora, qual é essa democracia de que o furtado fala? Eu queria... Porque na hora que você falou do MST como uma referência, até brincou com o anarquismo do furtado, você tem alguma pista sobre isso? Porque ele realmente não escreve sobre isso. Mas não sei se, quando você estudou o pensamento, até porque você teve contato com ele, você teria uma pista para dar para a gente sobre essa questão democrática no furtado. Maria, eu acho o seguinte, primeiro, ele muda de pensamento. Eu acho que ele tem um denominador comum, ele tem. ele sabia desde o começo que se não tivesse igualdade social e que se não tivesse soberania, não teria nação. Então, ele, dentro dos intérpretes do Brasil, ele está no campo democrático, no sentido que ele tem plena clareza que não é só o problema da autonomia nacional, mas que é fundamental enfrentar o problema da integração nacional, segregação social. a ideia de, olha, se não tiver uma base social minimamente igualitária, esquece, não vai ter país. Isso ele tinha muito claro. Agora, tem um segundo elemento, quer dizer, bom, como é que eu construo isso, então? Então, ele é um reformista, e ele, então, ele pensava em construir isto por dentro do Estado, por dentro das instituições. Então, neste sentido, ele não é um teórico da revolução, ele tem um livrinho muito interessante, que até eu, eu tenho as minhas paixões e as minhas, digamos, implicâncias um pouco, tem texto que eu gosto mais, tem texto que eu não gosto tanto, e esse eu não gosto tanto, que chama A Pré-Revolução Brasileira, que no fundo, eu gosto, porque ele diz, olha, tem que fazer a mudança, mas tem que fazer como? Tem que fazer pelas reformas e por cima. Então, nesse sentido, esse é o primeiro furtado, é um furtado ambíguo na democracia, porque é uma democracia que vai ser dada ao povo, por assim dizer. É uma forçação de barra, não é justo o que eu estou falando com ele, porque ele sabe que tinha que ter um movimento impulsionando, mas o movimento empurra, mas é feito de cima para baixo. Essa, digamos, seria, por assim dizer, um primeiro furtado. Mas o último furtado, o furtado, bom, aí você tem vários furtados no meio. Eu acho que quanto mais perto do Estado, mais, por assim dizer, que a gente está aqui com pouco tempo, mais tecnocrático fica o furtado, sem nunca ter sido tecnocrático, mas mais assim institucionalizado, e quanto mais longe ele está do Estado, mais radical e bom ele fica. Como ele terminou bem longe do Estado, principalmente naquele período do Fernando Henrique Cardoso, ele foi bem crítico e muito ácido com o Fernando Henrique, eu acho que ele melhora. Então, os últimos textos, quando ele reivindica o MST, os movimentos sociais, e quando ele reivindica a crítica, eu acho que esse é um furtado muito, digamos, bem jacobino, muito mais democrático do que um furtado, digamos, ministro da cultura, do Sarney. Eu acho que, por exemplo, esse é um momento que eu até pulo para não discutir. Muito bom, Plínio. Eu queria fazer uns comentários, só uma coisa, que acho que quem está assistindo a gravação talvez não tenha visto, mas o Plínio comentou o livro, o textinho da Conceição e do Serra sobre o debate da estagnação, e a Maria mostrou no quadradinho dela a capa do livro, que é da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Acho que só quem está falando que consegue... para as pessoas poderem entender. E queria fazer mais um comentáriozinho de livro também. Plínio, acho que o livro que você citou já no final da vida do furtado, se eu não me engano, é o Capitalismo Global, que é do final, acho que é de 98, aquele discúrte que você estava apontando. E o Plínio, bastante interessante, você lembrou o tempo que eu estava lá na Unicamp, que a gente estava visualizando o governo PT, e tudo mais, como a gente trabalhava com a hipótese de uma nova rodada dos ciclos de modernização do padrão de consumo. Eu acho que era por aí mesmo. E aí, o debate que a gente fazia ali no grupo era o seguinte, como que esse consumo é supérfluo, essa integração desses trabalhadores é supérflua, a gente citou aqui os iPhones, as TVs de plasma, enfim. E como tem, e aí acho que é uma discussão bem do furtado mesmo, como tem o aumento da produtividade, da produtividade do trabalho e esse ganho não é repassado para os salários. Essa é uma discussão central do furtado que conecta com o que a Maria estava falando do excedente estrutural de mão de obra, o que a gente chama de força de trabalho, acho que é uma ideia central que está lá no furtado. Enfim, se você puder comentar isso... Desculpa, Jami, eu te interrompi. Se puder comentar isso... Não, tudo bem. Se puder comentar isso, já encaminhando para as considerações finais, a gente agradece. Desculpa ter interrompido aqui. Às vezes fica tão fluente que a gente esquece que está na internet. Mas, o Jaime, bem mencionado, você sabe, Maria, que eu tive um orientando de mestrado extraordinário, que fez uma tese para mostrar isso, como é que dá uma discrepância entre a produtividade do trabalho e os aumentos do salário real, que é um dos sintomas do subdesenvolvimento. Só para brincar para o pessoal, para os alunos aqui, esse aluno era... Até o pai dele é panamém, eu acho, se não me engano. E... Depois virou professor na UFRJ. sorte de vocês que ganharam um belo professor, que é o Jaime. A tese do Jaime é, viu, Maria, a resposta à tua questão sobre a Conceição. Então, eu sei que estou na UFRJ, mas entre o Jaime e a Conceição, fico com o Jaime. Tudo bem, os dois são assim, meio... o UFRJ está meio unicamp, então está tudo em casa. Não tem problema. Viu, Maria? Maria, só para... Desculpa te interromper. Na verdade, eu fico com os dois, mas me alinho mais com o Jaime, mas evidentemente que a nossa querida Conceição fica em todos os lugares. Desculpa, fala aí, Maria. Plínio, a gente queria também aproveitar e convidar você antes da gente abrir para fazer, para você fazer alguma consideração final, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente para concluir, para visitar o nosso site novo, que chama problematizes.org, que tem a produção que a gente está fazendo da análise de conjuntura coletiva do lema e está sendo bem legal, os estudantes estão participando, estão escrevendo textos autorais e a gente está fazendo entrevistas, está sendo bem interessante o trabalho, que foi o jeito que a gente conseguiu de continuar trabalhando junto na pandemia e acabaram sendo coisas muito interessantes. a coisa legal dessa história foi o seguinte, a gente conseguiu fazer uma reunião dessas online, tipo isso que a gente está fazendo, e aí nós conversamos, eu já tinha conversado um pouco com o Jaime, com a Carla e tal, com o Wilson, e aí a gente disse, olha, vamos falar para os estudantes que a gente pode fazer o que eles quiserem, a gente pode ir para o campo das artes, o que eles quiserem a gente faz para a gente continuar se encontrando. O que vocês querem fazer? a eles, análise de conjuntura. E aí a gente está fazendo análise de conjuntura. Então, vamos lá visitar a gente, se você tiver vontade de contribuir com a gente, a gente vai amar. Está bom? Então... Muito bom, Maria. Sempre a conversa no lema é uma conversa boa. Eu acho que o lema tem um... Na verdade, o lema aposta na inteligência. Então, ela pega sempre autores importantes e mergulha no autor, para entender o autor. Eu acho que esse é o caminho do bom pensamento. Não é sair correndo atrás da moda, mas vamos pegar os que marcaram época e vamos tentar entender esses autores. Porque o que eu acho que o Brasil mais precisa é formação. na verdade, a universidade forma, mas forma neoliberais, porque... E forma neoliberais de maneira muito desleal, porque não fala para a pessoa que ela tem várias opções, ela só tem aquela opção. Então, eu acho que isso... Então, eu insisto, quero voltar e enaltecer na importância desse espaço, que é um espaço de resistência que fica soprando o prazo, apostando na inteligência das pessoas. Em relação ao problematize, eu acho muito interessante, Maria, eu tenho uma filha que está aqui no último ano aqui da USP e é um completo desorientação sobre o que fazer na pandemia. Então, a gente conversa muito aqui. Então, nós montamos com a minha filha um grupo de estudos do Marx e depois um outro grupo de estudos sobre pensamento brasileiro, começamos lendo Formação do Brasil Contemporário. São os melhores momentos da minha pandemia, porque daí a gente faz grupo de estudos, nos divertimos, e é uma coisa bacana. E eu falei, poxa, tem tanta coisa boa que poderia ser feita? E não, mas a regra é, no fundo, negar este momento extraordinário que a gente está vivendo e trabalhar como se tudo estivesse funcionando. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse numa balsa, náufragos, numa balsa, no meio de uma tempestade, e alguém preocupado com a prova de cálculo. Você diz, mas aqui esquece o cálculo. Vamos contar história, vamos fazer exercício físico, vamos tentar cozinhar peixe cru de uma maneira boa, vamos fazer alguma coisa que seja boa, que é o que vocês estão fazendo. Eu acho muito bom muito interessante, vou ver, acho que os alunos foram espertos, estão preocupados em fazer uma análise concreta de uma situação concreta, para poder intervir na realidade. Eu acho ótimo, estou curioso, vou procurar a análise de vocês. Já falo o seguinte, qualquer coisa, não sei como é que vocês trabalham, mas se quiser publicar no Contra Poder, ou se quiser trazer alguma coisa que interesse, que tem a ver do Contra Poder, nós trabalhamos tudo com ideia livre, não tem problema nenhum, usa do jeito que quiser. Mas muito bom, achei ótima a nossa conversa aqui. Conversa boa, passa rápido. isso aí, Plinio, muito bom, obrigado pelo, ceder um pouquinho de seu tempo para participar aqui do nosso espaço de formação. O Plinio é brincalhão, ele fez a brincadeira da Tavares e tal, mas é isso, é legal a gente poder usar os grandes pensadores do Brasil, como Furtada Tavares, ver o que eles contribuem e fazer a crítica, isso é importantíssimo também, então agradeço, Plinio, pelo bate-papo, que foi ótimo. Eu que agradeço a todos aí.